É, doutor Medeiros, que essa luz do seu faro te enganou. O dia ainda vai acabar pegando você. Quem é esse cara? Eu sou totalmente contra os métodos de investigação do Medeiros. Você tá cometendo amor de autoridade como o senhor? Acho que eu sou o quê? Que eu sou bom? Vantagem. Podemos falar de valores. Tortura. Vai, dá tudo. Eu concordo com isso. Eu sou uma policial correta, determinada, honesta. É uma pena que ele tenha se tornado esse homem amargo, severo, sozinho. E você, o Medeiros? Imagina, a gente só trabalha na mesma delegacia. Faz muito tempo que não acontece nada entre a gente. A inspetora Clarice tem que entender que pra pegar bandido, meu amor, faz de tudo.